Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu venho diante de Ti no nome do Teu Filho, Jesus. Eu louvo pela Sua presença. Pela Sua bondade, pelo Seu sorriso, pelo Seu favor. Graça abundante para o maior dos pecadores. Misericórdia, uma boa porção do Teu Espírito. Pai, Tu me conheces. Conheces minhas grandes limitações. O Senhor me ensinou a confiar em Ti, ó Deus. Senhor, eu Te louvo, eu Te amo, Te adoro, ó Deus. Deus, que toda a língua seja silenciada e que a Sua presença esteja conosco. Sua presença, real e permanente, vivificante, transformando tudo o que tocar. Deus, nos ajude, nos ajude de tal forma que os homens saibam que fomos ajudados, Pai. Em nome de Jesus, amém. É sempre difícil para mim virar uma reunião em um lugar como este. Eu realmente não me sinto confortável. Eu me sinto mais confortável na selva, no campo missionário. E eu não falo isso como uma ofensa. Na realidade, eu me sinto mais confortável em grandes igrejas, cheias de pessoas juntas em nome de Jesus, mas que não conhecem a Jesus. Estou aqui hoje, bem, o irmão Rairo esqueceu muito mais do que eu provavelmente já aprendi. Alguns de vocês aqui são muito mais esclarecidos do que eu. Vocês sabem mais do que posso falar para vocês. Mas eu posso fazer uma pergunta. Quanto você orou esta manhã? Quanto você permanece diante do trono de Deus todos os dias? Tem uma coisa que me assusta sobre esse reformado, puritano, bíblico, ressurgimento da graça soberana. Eu amo a doutrina. Nos alegramos com a doutrina dos puritanos. Nos alegramos com a piedade dos puritanos. Não conhecemos a experiência de David Brainerd? Temos clamado a noite toda na neve, na floresta, nos expondo aos elementos ou a qualquer coisa que seja preciso? Nós, ao menos, ainda acreditamos que a presença de Deus pode vir a um lugar e prostrar todas as pessoas? Nós conhecemos o poder do Espírito Santo? Nós conhecemos a presença de Deus de tal forma que ela pareça literalmente nos desintegrar? E depois nos juntar novamente? Oh, queridos irmãos, há tanto a ser feito neste mundo e o poder da carne não vai realizar. E o poder do intelecto não vai realizar o que precisa ser feito. É o poder de Deus vivo e eu não entendo o mistério. Eu não posso defender os motivos, mas eu sei isto. Que sem oração permanente, duradoura, oração de fé, nós estamos mortos. Como uma maçaneta de porta que não tem vida. Como eu preciso de Deus. Algumas vezes eu sinto que não posso respirar, a não ser que eu tenha a Deus. Alguns de vocês sabem e talvez tenham até esquecido. Você lembra daqueles tempos em que você permanecia na presença de Deus e você sabia que Deus estava lá. Não apenas porque a doutrina diz para você que Ele é onipresente. Mas porque a presença dEle se manifestava lá no teu quarto com você. Uma vez que a presença dEle tocou a tua vida. Você não pode viver sem isso. Eu não estou falando sobre algum tipo de experiência carismática. Eu não estou falando sobre algo que seja estranho aos pais, aos pais teológicos, os quais a maioria de nós ama. Leia Edwards. Leia Brainerd. Leia meu estimado Charles Spurgeon. Leia Fleur. Nós temos as escrituras. E nós devemos ser sábios nela. Nosso povo padece por falta de conhecimento. Você sabe disso. Mas o próprio conhecimento nesse livro é sobrenatural. Não é? Não vem necessariamente pela argumentação lógica. Vem também através da revelação de Deus. E isso é algo espiritual. Nosso povo padece por falta de conhecimento. Eles precisam da palavra de Deus. Mas eles precisam do Espírito de Deus para revelá-lo. Nós precisamos que o Espírito toque nas nossas bocas. Para tocar nossos corações. Tocar nossas vidas como pregadores, como pastores. Não podemos viver sem isso. Que quantos de vocês se derramem e vão para as florestas e não retornem por uma semana. Que vocês possam clamar sobre as montanhas, pegar pedras no chão, atirar para o céu e dizer. Eu não me renderei nesta luta até que o Senhor toque a minha vida. Até que me mude. Até que algo grande Deus faça em mim. Tão cansado de palavras. Apesar de que palavras são preciosas, mas sim o Espírito de Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Irmãos, eu tenho brincado algumas vezes dizendo que quando uma testemunha de Jeová bate na minha porta. E eles dizem, somos testemunhos de Jeová. Eu ao a porta e digo, vamos lá, entre. Eu também sou. Deixe que falem por dez minutos. Então eu digo, você não é testemunha de Jeová. Você está mentindo sobre Jeová. Agora, por que eu faço isso? Porque escutei um homem muitos anos atrás que disse, eu não permitirei que uma seita roube meu nome de mim. Minha herança de mim. Agora, eu também não permitirei que pregadores de TV e evangelistas, muitos deles hereges e movimentos, roubem o Espírito Santo de mim. Eu não terei medo de Deus. Eu não negarei a minha herança ou o meu manto. Eu sou homem de Deus. Porque outras pessoas falam falsamente sobre o Espírito Santo de Deus. E do poder de Deus em suas vidas. Eu não irei. Eu tenho um livro aqui. E dentro desse livro existe um livro de atos. Eu vejo neste livro obras poderosas de Deus. Não são atos dos homens, mas atos de Deus através dos homens. E eu vejo coisas que aparentemente Cristo viu que seus homens precisavam. Você percebe que eles viram ele ressurreto e mesmo assim, alguns ainda duvidavam disso. E eles continuavam com medo, mas somente até o poderoso vento do Espírito de Deus soprar através deles. Até o Espírito Santo ser derramado neles. Há tanta briga hoje sobre o texto, que perdemos inteiramente o propósito do texto. Sim, a gente tem que olhar para o texto corretamente, defender e proteger o nosso rebanho daquilo que muitos estão interpretando de uma forma errada. Mas ao mesmo tempo, não percam o teu alvo. Nós precisamos do poder das alturas. Nós precisamos ter visto ele morrer e ter visto ele ressuscitar. Mas somente quando o Espírito de Deus foi derramado. Ah, foi jubiloso. Na forma do Novo Testamento, uma nova aliança. Eles foram capazes de levantar e suportar, testemunhar esta palavra de Cristo, os apóstolos. Olha, não há absolutamente nada que seja retido àqueles que amam a Deus e àqueles que são amados de Deus, aos amados de Cristo. Não há nenhuma benção espiritual que não seja retida, seja retida de você. Não há medida em relação à presença de Deus que Ele vai negar você. Nada, nada. Por que você não pede? O meu amado, um banquete, um mar de gozo, na presença de Deus. O poder para ministrar como se fôssemos carregados por uma outra pessoa. Eu te peço, seja muito, muito cuidadoso. Olha, eu acredito que estou dizendo algo que você precisa. Talvez alguns de vocês vão sair daqui dizendo, ah, nos primeiros 15 minutos Ele nem mesmo abriu a Bíblia. Você não consegue ouvir que Deus está falando? Coisas bíblicas estão sendo ditas a você nesse momento? Eu não sou um grande teólogo sistemático. Olha, eu conheço as minhas limitações. Eu não sou intelectual. Eu não participo de seminários. Eu aprecio os homens que fazem isso. Eu aprecio muito. Se não fosse por eles, eu não sei qual seria a direção da minha vida. Eu preciso tanto de homens assim. Eu não sou um deles. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. É que em toda a minha vida eu tenho necessitado. Eu tenho sido fraco. Tenho sido lento. Tenho tido medo. Mas isso me fez correr para Deus. E ao correr para Deus há tanta glória. Há tanto poder. Há tanta vida. Você entende? Não é apenas que eles precisem pensar corretamente. Olha, o homem, ao menos, precisa ser capaz de alcançar com a sua mente. Ele precisa pensar como Ezequiel. Poderão reviver estes ossos secos. Você entende? Nós precisamos ser sábios. Precisamos ser profetas. Olha, não devemos ser empresários. Ou administradores. Nós temos que ter o poder de Deus vivo sobre nós. E quando proclamamos a palavra, estamos proclamando palavras para homens mortos. E precisa ser o Espírito de Deus vivo que vem e os levanta do meio dos mortos. Então, quando eles são levantados do meio dos mortos, eles ainda não são maduros. Precisam de Cristo para serem formados. Eles precisam alcançar a plena estatura de Cristo. E isso requer conhecimento. Novamente, nosso povo padece por falta de conhecimento. Mas, meu querido, olha, meu querido Deus, levante as suas calças e mostrem-se. Olha, Paulo não era o intercessor. Ele não era o intercessor. Meu querido irmão, me escute. Não há nada, nada impossível na oração. Nada é impossível na oração. Tantos crentes, tantos crentes com pecados que os afligem em suas vidas, e eles pensam que assim é que tem que ser. Estão conformados com a escravidão. Ao invés de se colocarem de joelhos e clamarem a Deus, até que sejam libertados desse pecado. Pastores, nós pregamos, pregamos, pregamos. Mas onde está a demonstração de poder? Sim, homens são transformados através da pregação. Mas você, alguma vez, viu homens transformados através da sua vida de oração? Você, alguma vez, já, silenciosamente, escolheu alguns homens nos quais você iria focar sua vida de oração? Dobrou os joelhos e lutou, e lutou, batalhou, e batalhou, até que Cristo fosse formado neles? E você viu uma maturidade, um brilho na vida, totalmente inexplicáveis, a não ser pelo poder do Deus vivo? A maioria dos ministros de hoje venderam seus ministérios para a 5ª Avenida, venderam seus ministérios para o marketing, e para igrejas sensíveis à cultura desses dias, e modelos de negócios. Isso é totalmente patético, mas não venda seu ministério pelo simples conhecimento. Você é homem de Deus. Isso pressupõe que você viva com Deus. Viva com Deus em oração íntima. Oração íntima. Oração íntima. A presença de Deus é uma realidade na tua vida? Até mesmo essa pergunta deixa alguns de vocês trêmulos e com medo. Ah, ele vai nos pressionar. Ele não é realmente de práticas. Ele é um pouco bem dado a experiências demais. Mas, novamente, volte a ler esses livros antigos. Encontre esses homens. Meus irmãos, nós somos mais do que administradores. Nós somos mais que meros estudiosos. Nós somos homens que habitam na presença do Altíssimo. Toda luta na sua vida, todo quebrantamento no seu corpo, tem um propósito. O propósito é colocar você de joelhos. Todo conflito, toda batalha. Hoje, não há uma batalha sendo travada nesse púlpito. Ela foi travada nesta manhã, às cinco horas da manhã. Não é travada aqui. É travada em oração. É vencida em oração. Isso é feito em oração. Isso é feito em oração. Quero que você veja por um momento. Vamos. Vamos comigo até o Evangelho de Lucas. Capítulo 18. Versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você sabe, escuto algo muito comum hoje, até mesmo entre ministros, eles dizem, bem, eu não tenho tempo específico para oração, eu apenas oro o tempo inteiro. Eu não acredito neles. Porque eu aprendi que perseverar na presença de Deus e perseverar na oração é algo disciplinado. São disciplinas que a gente aprende. Isso tem que permanecer, permanecer com Deus. O que mais você iria querer fazer? Qual o maior privilégio que foi concedido a você do que permanecer com Deus? Para quê? Para adorá-lo. Para clamar a Ele, para ter comunhão com Ele. Você diz que devemos orar sempre, mas como aprendemos a ficar na presença de Deus? Como aprendemos a orar o tempo todo? Eu quero afirmar a você. É pela disciplina de uma vida separada em oração. Levantar pela manhã, cedo, antes do dia. E eu acredito que ao lutar essa batalha, batalha de piedade, uma das melhores coisas que devo fazer é isso. Descobrir o que minha carne mais odeia e fazer isso primeiro. Antes que eu esteja cansado ou distraído, levantar pela manhã. Olha, eu vou lhe dizer isso. Minha carne odeia oração, mais do que estudo bíblico. Porque estudo bíblico pode, na verdade, ser usado para minha própria glória. Eu posso saber mais do que os outros. Eu posso falar melhor do que os outros. Se eu estudar bastante, posso falar em conferências. Olha, mas ninguém vai ficar sabendo sobre minha vida de oração. Não ganharei nada dos homens, mas vou ganhar muito de Deus. Minha carne odeia oração. Outra coisa específica para vocês, jovens ministros. Nunca devemos ficar ansiosos. É engraçado para mim que homens que acreditam tanto na sabedoria de Deus, possam de verdade ficar ansiosos. Mas eu, eu acordo algumas vezes pela manhã ansioso. O diabo usa essas coisas como distrações. Pode ser alguma coisa imaginária. Me causando piedade. Pode ser apenas um pequeno problema, mas começa com uma pequena ansiedade. Então, qual que é a minha primeira coisa pela manhã que eu faço? Filipenses 4. Estou ansioso por nada. Então, o que devo fazer? Pego esses pensamentos de ansiedade, o que for. Corro para Deus. Me abro. Limpo a minha mente de toda ansiedade. Abro e permaneço diante de Deus soberano em plena confiança a Ele. Então, eu oro. Oro. Oro pelo quê? Oro por tudo. Por tudo. Oro por tudo. Irmãos. Olha, e aí existe uma sensação de ser transportado na pregação. Na qual você quase... Parece que você nem sabe para qual direção você está sendo levado. Agora, novamente, não digo que você não devemos ser expositores. Nós precisamos ser melhores expositores. Eu preciso ser um expositor muito melhor. Mas você pode todo o tempo cortado, em todo o rio com o pingo, mas não tem poder maior do que o poder do Espírito. Você tem visto homens sem experiências, falarem eloquentemente, e ainda assim a sua alma está com dores. Nada foi tratado em relação à sua consciência. Ele ensinou uma parábola especificamente para os homens que soubessem que deveriam orar sempre. Uma parábola é construída ao redor disto com o propósito, que você ore sempre. E o Senhor não está aqui pregando algo que Ele não praticava. O Deus encarnado foi um homem de oração. Não é surpreendente que ninguém nunca se aproximou de Jesus e disse, Jesus, ensina-nos a pregar. Eles não disseram, Jesus, ensina-nos a caminhar sobre a água. Mas eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Muitas pessoas dizem, ah, se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu gostaria de ver Paulo pregando em Masril. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu gostaria de ver meu Senhor intercedendo. Eu gostaria de ver meu Senhor intercedendo. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós podemos tornar o estudo em um ídolo. Nós podemos tornar a pregação expositiva em um ídolo. Embora essas coisas sejam coisas para serem estimadas, comparadas com Deus, é lixo. A presença de Cristo, o poder de Cristo. Ele diz no verso 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Agora, o que vemos aqui? Ele está colocando diante de nós uma pessoa que é o antitipo de Deus. Quero dizer, comparado a Deus, ele está completamente na extremidade oposta. Ele não teme a Deus. Ele não respeita o homem. Não há virtude nele. Não pode apenas imaginar o homem, ele assim, ganancioso, miserável, com espírito mesquinho. E com um coração pequeno, consumido em si mesmo e em autopromoção. E havia uma viúva naquela cidade. Agora, por favor, entenda. As viúvas naquela época, como ainda em alguns lugares, no terceiro mundo, é a mais destituída, desamparada pessoa na face da terra. Não tem ninguém tão destituída quanto ela, exceto talvez o seu próprio filho. Sem ajuda, sem poder econômico, sem poder social, sem poder político, sem poder nenhum. Se ela morrer na rua, a única palavra do público vai ser O que faremos para tirar esse corpo do meio da rua? Como vamos remover isso daqui para algum lugar, onde a gente não tem que se preocupar mais? Ela não tinha nada. Então, ele diz aqui, ó, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha a ter com ele. Dizendo, julga-me a causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo, bem, eu não temo a Deus, me respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Literalmente, ela vai no bater abaixo do olho. É o tipo de palavra usada quando dois pugilistas lutam e um bate abaixo do olho do outro e um deles fica apenas cabalhando. Essa mulher é tenaz. Absolutamente tenaz. É a única razão pela qual esse miserável e horrível homem cede a ela. é porque ela continuava vindo, ela continuava vindo, ela continuava vindo. Ele não aguentava mais. Ela luta com ele. Agora, versículo 6. Então, diz o Senhor, considerai o que diz o juiz. Agora, ele vai nos dizer. Exatamente o que significa toda esta parábola. Muitas vezes, as pessoas se confundem em parábolas, porque elas procuram um significado totalmente em lugar, na sua razão. Eles encontram pequenas coisas e nuances. Mas uma parábola, eu acredito que, embora eu possa ensinar muita coisa, é sempre dada para conduzir a uma verdade central. E ela vai nos revelar agora. Ela diz. Então, diz o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo. Agora, o que ele disse? Ele disse. Isto é o que eu estou querendo que você aprenda. Sobre sua vida cristã. Sobre oração. Sobre o que disse o juiz injusto. Ouçam. Todavia, como esta viúva é importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. E continua no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama o dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Uma coisa. Entre muitas coisas que aprecio em Charles Spurgeon, ele era sólido. Sólido. Como você diria hoje, soberano à graça. Reformado. 1896, ele estava lá, bem no meio. Mas quando Spurgeon fala de um texto, ele prega somente o texto. E ele não tentava conciliá-lo com alguma outra doutrina, a fim de supostamente proteger essa doutrina. É como tentar proteger nossa doutrina das escrituras, nossa visão das escrituras. Escutem. Eu acredito. Acredito que Deus é absolutamente soberano, sobre absolutamente tudo. E ele ordenou antes da própria fundação da terra. E isso já me deu mais problemas do que qualquer outra coisa. Mas sei que é bíblico. E ainda ao mesmo tempo eu sei que eu não tenho porque não peço. E eu não posso explicar isso. E eu não fui chamado para explicar isso. Assim como muitas outras grandes doutrinas das escrituras. Ao invés de passar meus poucos anos neste planeta, tentando supostamente conciliar tudo em minha mente, eu devo logo ser obediente às simples verdades de Deus. Me agarrar a um Deus soberano, longe do qual não tem esperança para o homem, no universo ou em toda a criação. Eu vou me agarrar a isso. E isso é minha segurança, minha força. É o único meio que tenho para saber que a oração pode ser respondida. E ainda neste grande mistério que vai muito além da minha mente, eu tenho me dito que eu não tenho porque eu não peço. Sabe o que me é dito? Me é dito para fazer diante do meu Deus o que essa viúva fez diante deste homem terrível e injusto. Jacó lutou com Deus. Não te deixarei ir, se não me abençoares. De alguma forma, Deus tem prazer dessa forma de fé. De alguma forma, Deus tem prazer em lutar com o seu povo. Em realmente um homem ou uma mulher ou uma criança que verdadeiramente acredite nestas coisas suficientemente para pedir, 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 pedir e pedir. Ele diz aqui no versículo 8, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Agora, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E ainda assim, quando vamos ao livro de Salmos, onde se você quer aprender como orar, comece com o Senhor Jesus Cristo. Então vá para o Salmos e depois para o apóstolo Paulo. Você vai aprender como orar. Mas quando vamos ao livro de Salmos, descobrimos algo que parece contradizer isso. Ele diz que o Senhor responderá rapidamente. O Senhor libertará rapidamente. E ainda quando vamos ao livro de Salmos, nos é dito que Davi esperava dia e noite. Até quando, até quando, ao Senhor, é o clamor de Davi, é o clamor dos profetas. E então há essa espera, há essa persistência, há essa luta, perseverando em oração. Como é que isso funciona? Bem, eu sei, todos vocês sabem, quão comumente isso ocorre nas Escrituras, e quão comumente isso ocorre em sua própria vida. Que você clama a Deus, você clama a Ele e a demora. Você persevera, mas a demora. E você continua clamando a Deus, mas demora. Após demorar, após demora mais. Mas quando Deus se move, o problema é resolvido em poucos segundos. Como a batalha contra os midianitas, que é associada à vida do Messias. Como nessa batalha, você não levanta o dedo, você nem ao menos acende uma tocha. Você nem ao menos quebra um cântaro. E a batalha, ela ganha. E por que Ele age tão rapidamente? Vou lhe dizer por que Ele age tão rapidamente. Porque nenhum homem, para que nenhum homem possa se vangloriar, que foi seu próprio feito. Ou sobretudo, como se fosse alguma coincidência. Agora, isso é muito importante para os jovens. Aprendam esta lição. Quando você vê um milagre sobrenatural, uma libertação sobrenatural, forjada pela mão de Deus, através da oração. Quando isso ocorre, quando isso acontecer, você vai acreditar, você vai ver. Você vai saber que foi Deus. E isso vai te alegrar. Mas então, não no próximo dia, nem na próxima semana. Provavelmente, nem mesmo no próximo mês. Mas em um ou dois anos, é isso que vai acontecer. O enganador virá. E Ele vai ensinuar a você. Você sabe. Você era jovem. Quando pensou que Deus fez aquele milagre. Mas isso pode ser explicado totalmente por meios naturais. Você alguma vez viu isso acontecer? Vocês verão, Deus fazia um grande milagre. Então, Ele sempre espera, porque é o tempo de espera. Alguns anos depois, Ele começa a convencer você que foi apenas um cuidado da tua juventude, o fanatismo. Tudo explicado naturalmente. É por isso que quando Deus fazia grandes atos de libertação em Israel, Ele dizia, pegue um monte de pedras, anote a história. Nunca, nunca, nunca se esqueça. O ladrão veio para roubar, até mesmo o testemunho de Deus em nós. Vocês sabem. Alguns de vocês estão no mistério mais tempo, talvez, do que eu tenho vivido. Vocês conhecem os grandes feitos de Deus. E alguns de vocês os têm esquecido. E vocês precisam retornar. E vocês precisam relembrar e relembrar e relembrar, para que a próxima vez que a libertação de alguém seja necessária, você saiba que serve um Deus que liberta o homem. A Deus que liberta o seu povo. Agora, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará povertura, fé. A fé, talvez a fé cristã, talvez esse tipo de fé que persevera, Ele encontrará sobre a terra. Sabe, eu não quero ser tão dramático quanto a isso, ou ler alguma coisa, um texto, mas é quase como se fosse o momento, a disposição ou a atitude do nosso Senhor mudasse. É quase como se Ele estivesse dizendo, ouçam-me, homens, ouçam-me. Eu trouxe em vocês a comunhão como nosso Deus, que responde a oração, peçam qualquer coisa em meu nome. Ele vai fazer. Alegrae-vos no que Deus irá fazer através da oração. E então, para por um momento, um instante pensativo, e diz, mas, então, novamente, é, quando eu voltar, haverá alguém que tenha crido no que eu disse? Você está crendo? Eu posso dizer o quanto você crê? Quanto você pede? Quanto você persevera? Homens, não é verdade em suas próprias vidas que vocês têm combatido na carne, esforçando-se, trabalhando, e você tem sido sincero, tem lutado, e lutado, e lutado em sua própria força, e não pôde fazer nada? Então, finalmente, direcionando a oração, e foi preciso tão pouco a oração, é, na verdade, para que o assunto fosse resolvido. Um dos últimos, você sabe, o último recurso que temos agora, é orar. Que blasfêmia enganosa! Como você, você vai ao seu quarto, na esperança? Você vai? Você pede com esperança? Agora, aqui tem um problema com o qual eu quero lidar. Eu quero pedir desculpas. Mas eu não... Eu ia pregar realmente sobre 1 Coríntios 15, mas vamos, por um instante, é por um instante ver aqui o capítulo 11 de Hebreus. Eu quero resolver algo, ao menos na minha fé de criança, e no meu modo simples de pensar. Isso foi resolvido na minha mente. No versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse texto é digno de um livro. Vários livros podem ser escritos sobre isso, e foram. E é tão sábio, pois, somos levados a uma questão. Como eu posso ter certeza? Certeza do que espero? Como eu posso ter convicção do que não vejo? Porque todos vocês estão certamente conscientes de que a grande maioria daqueles que hoje professam a Cristo abusam de Cristo. Eles estão exigindo, abusando, garantindo coisas que eles não têm direito a garantir. Nós sabemos disso. Mas, às vezes, eu quero dizer, eu digo isso, eu acho que os carismáticos acreditam em coisas que Deus nunca prometeu. Os caras reformados nem sequer acreditam que Ele prometeu. Novamente, irmãos, eu poderia vir aqui. Não seria nada bom para vocês eu fazer algum estudo teológico. Vocês sabem muito mais do que eu. Então, suporte isso por um pouco. Isso é, talvez, o que você precisa ouvir. Você sabe, eu descobri há alguns anos, eu ouvi, às vezes, homens como John Piper. E eu li a Young Rye, que é meu favorito dos rapazes modernos. E eu amo John Flayman. Seu primeiro volume, Exposión, é o meu favorito de todos os tempos. Mas, sabe, depois de um período, você começa a descobrir algo. eu realmente não estou descobrindo nada verdadeiramente novo. Embora esses homens digam isso de tal modo. Mas, você sabe, eu estava em uma conferência há alguns anos e, antes de eu falar, eles pediram para seis novos convestidos subirem e compartilharem seus testemunhos. Eles haviam sido salvos entre seis meses e um ano. E, quando eles se levantaram, e eu não aprendi nada de novo. Mas, me lembrei de tantas coisas que eu havia esquecido. O zelo deles, a fé como de criança, a paixão deles. Sim, algumas vezes eles veem Deus como quem vê animais nas dúvidas. Os animais não estão lá. Sim, algumas vezes eles fazem todo tipo de bobagens, mas aqueles tempos não foram maravilhosos. você estava crendo em Deus. Era novo, era fresco, não estava contido apenas em algumas teses. Era uma relação vital. Talvez seja por isso que Deus me enviou hoje aqui, para que alguém como, é mais parecido com um novo convertido, falasse com você. Com você que sabe tão mais do que eu. para retornar, para retornar. Eu não estou com medo de cometer erros em minha vida de oração, porque eu sirvo um Deus de graça. Mas aqui está algo surpreendente sobre essa passagem. Diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Como podemos fazer isso? Como podemos ter certeza? a convicção de fatos que não se veem. Só tem um jeito. A palavra de Deus. A palavra do Deus vivo. A Bíblia. Aqui está o que eu quero que você veja. Para todas aquelas coisas que são grandes promessas das Escrituras, das Escrituras, irmãos e irmãs, ore por elas. Ore pelas promessas. Ore por elas. As promessas no que dizem respeito ao espiritual. quero dizer, é fez um por você mesmo. Ore por isso com sua esposa. Ore por isso com sua congregação. Mas as características encontradas em 1 Timóteo, capítulo 3, para um ancião ou qualquer homem maduro na igreja, ore por isso, pelo seu pastor. Essas são coisas que sabemos ser a vontade de Deus, mas como eu oro quando eu não li as Escrituras, como quando eu não tenho uma promessa específica, como posso orar pela fé. Esta é a maneira pela qual eu posso orar pela fé. E é encontrada em Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie a que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam? Minha fé não é que Deus vai fazer a coisa específica que eu pedir a Ele. Agora, eu sei que você pensa que a alternativa é sim, Ele pode dizer não. Não, eu não acredito nisso. Deus pode não fazer especificamente o que eu peço a Ele, mas Ele irá recompensar a fé. Ele vai fazer alguma coisa. Haverá benefício por buscar a Deus em uma causa. Se eu vejo um santo que está doente, eu tenho um dos homens que eu mais admiro neste planeta, neste momento, está morrendo de câncer pancreático. Eu estou pedindo a Deus para curar este homem. Estou implorando a Deus para curar este homem. Por quê? Porque é o que eu desejo. é o desejo do meu coração. Sim, eu estou descansando em sua soberania. Não, eu não vou querer que Deus faça aquilo que eu quero. Eu estou pedindo a Deus para curá-lo. E se Deus não curar, Deus ainda honrará a minha oração. Ele a recompensará. Ele dará a este homem por causa das minhas orações algo mais importante, algo que verdadeiramente Ele precise. Deus sempre recompensa a oração da fé. Olha, entenda bem, eu posso ir a Deus sem realmente entender. E esta é a sua específica vontade? Este é o meu pedido da vontade dEle? Como se eu estou fazendo o Senhor? Eu estou seguindo todos os princípios teológicos? Não, eu não preciso. Eu vou com os desejos do meu coração. Peço a Deus por aquilo que eu vejo nas escrituras, pelo que está no meu coração. Eu sei que mesmo que eu seja teimoso, mesmo que a coisa que eu desejo não seja a coisa a ser dada, eu sei que Deus vai recompensar. Vai acontecer decisões. Decisões serão tomadas, coisas serão feitas, vai ter um benefício porque eu busquei a face de Deus. Então agora eu vejo isso. Deus responde a oração. sempre, sim, Ele pode não fazer em sua sabedoria o que eu estou pedindo. Mas se eu confio nele, se eu confio em Deus, eu sei que Deus é galado a dor daqueles que o buscam. Deus, eu venho a ti. Estamos começando uma igreja em Bradford. Deus, eu venho a ti. Eu oro para que levantes anciãos. Eu oro por isso. eu não sei realmente o que devo fazer primeiro. Eu não sei como lidar com essa situação. Senhor, se apenas eu planto nas tuas portas, eu levo meus olhos a ti e eu permanecerei aqui. Mesmo que eu não saiba especificamente o que te pedir, permanecerei aqui como um sinal de que eu estou totalmente dependente de ti e eu acredito que embora eu não saiba o que pedir, o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Meus irmãos, há tanto conforto e poder. Agora você entende como se agarrar e lutar com Deus e ainda ter plena confiança na sua soberania. Meus irmãos, existem John Pipers e existem John MacArthur e todas essas pessoas. Eu sou um cara que é conhecido por um sermão. mas em oração você sabe é tão assustador estar aqui mas não é assustador fugir e habitar na sombra do Altíssimo e ser coberto com as suas asas. Não é. se o problema não é que você é muito fraco se o problema é que você é muito forte. Eu encorajo todos os jovens eu digo veja estude grego estude hebraico estude sistematicamente estude a história da igreja lê os livros antigos os livros antigos os livros antigos mas eu devo dizer-lhes que tudo isso não servirá. É fundamental mas você precisa de vida você precisa de vida. Parece estranho para você um homem sentir fraqueza em si mesmo e separar três ou quatro dias ou duas semanas para jejum e oração? parece estranho para você um problema se levantar na tua igreja lá na igreja e você preferir enfrentá-lo de uma vez em nossa própria sabedoria nós devemos separar tempo para orar para lutar com Deus sobre o problema ou mesmo se você fez uma pergunta para receber uma resposta na qual você diria posso ter tempo para orar meus irmãos irmãos sua herança não são terras não são carros não são casas bonitas é habitar nos átrios de Deus acima de tudo vocês são homens que habitam nos átrios de Deus doce hora de oração doce hora de oração que me chama de um mundo de preocupações eu sempre digo aos jovens que não se entregam muito a oração eles perguntam como devo orar e eu respondo oi lute até que você possa honestamente dizer como está escrito em um hino ó doce hora de oração doce hora de oração eu darei ao Senhor minha primeira hora doce hora de oração e então você vê orar é algo suprimente quanto menos você ora mais difícil torna-se orar e quanto mais você ora mais você é conduzido em oração irmãos você pode orar até pensar o que aconteceu com o tempo eu ajoelhei as cinco já são oito e trinta há coisas que é o que aconteceu ó irmãos por favor entreguem-se a oração não há absolutamente nenhum obstáculo que não possa ser superado através da oração nós não somos homens que simplesmente se entregam à escuridão e que escrevem o rótulo nela é por causa da soberania de Deus somos homens que lutam contra a escuridão você vai por a culpa de toda essa confusão em Deus não use a soberania de Deus como uma desculpa somos homens que creem em Deus sua escatologia pode não ser pós-milianista onde tudo será melhor e melhor pode ser que seja seu pós-milianista pode ser quero dizer sua doutrina escatologia pode ser que as coisas ficarão piores e piores e piores até Jesus voltar deixa eu lhe dizer algo Jesus pode voltar esta noite Jesus pode voltar em mil anos eu não tenho como modificar isso nem você saiba isso não há nenhum lugar nas escrituras onde diga que na minha vida eu não posso haver países vindo para Cristo por que não por que não por que não porque eu não posso ver a índia se render em uma bandeira para Cristo sobre cada monte Deus nunca me disse isso porque devo simplesmente aceitar a América ficando cada vez mais sombria e sombria Deus nunca me disse isso você pode discordar do pós-milianista mas eu vou dizer uma coisa eles realizaram muita coisa não foi? eles acreditavam que Deus iria fazer algo independentemente da sua escatologia ao menos que você tenha uma palavra de Deus que o resto de nós não saiba veja nós firmamos os nossos pés e lutamos em oração e lutamos no púlpito isso é o que fazemos nós aguardamos que Deus faça algo irmão por que você está triste? meu tradutor me perguntou isso na holanda por que você está triste esta noite? porque ninguém foi convertido esta noite precisamos crer senhores as promessas não apenas os preceitos as promessas as promessas elas estão aqui luz que brilha nas trevas e as trevas não podem nem sê-las o poder do evangelho eu acredito que uma das maiores demonstrações se não a maior demonstração de todos os tempos não é a criação do mundo mas a criação de um novo homem o trabalho de regeneração que foi perdido em nosso tempo é a demonstração mais poderosa do poder de Deus ele fez este mundo o que é uma coisa incrível mas ele cria um novo homem a partir de uma massa humana depravada isso é poder por que eu não acreditaria que Deus quer demonstrar tal poder a conversão dos homens vamos lutar para a conversão dos homens vamos lutar para o estabelecimento de igrejas bíblicas vamos lutar sobre nossos joelhos e vamos crer em Deus vamos crer nele há tanto para crer uma última coisa eu sei que tomei muito tempo mas tenha cuidado para não orar somente com suas botas aprendi isso há alguns anos uma coisa uma declaração feita por Alexander McLaren na verdade ele falou sobre em seu estudo ele usava as suas botas e isso me levou a pensar ele estava falando sobre o que? que a preparação para pregar é um trabalho duro mas então comecei a pensar eu preciso sempre ir à Bíblia com minhas botas? devo ir sempre a Deus com as minhas botas? o ponto que estou tentando atingir aqui é que se a Bíblia se torna apenas um trabalho exegético para você e o único momento que você se aproxima dela é com as suas botas você está em perigo de perder um relacionamento então eu venho a palavra com minhas botas mas quando eu tenho lutado com o texto tiro minhas botas e ando com ele para deleitar-me nele apenas para aproveitá-lo para desfrutar a Bíblia não é realmente um livro para você decifrar é algo para se regozijar para ter prazer na palavra de Deus assim também é na oração sim deixe-me dizer a oração intercessória é trabalho duro não deixe que ninguém engane você a maioria das pessoas não ora porque pensa que é fácil para alguns orarem não a intercessão é difícil isso é orar com suas botas e você precisa fazer isso mas se tudo o que você faz é orar com suas botas você está em perigo de perder em perder uma relação de caminhar com Deus e apenas andar com Deus de deletar-se com Ele de pensar sobre Ele de conversar com Ele ó meu querido amigo de louvá-lo pela grama pelas árvores quero dizer este planeta deveria aparecer com o pauta esperando Deus deveria ser tudo cinzento e feio mas não o fato de existir é surpreendente para nos alegrar em nossos filhos e correr ao lado deles nos regozijando em Deus só não faça tudo em oração intercessória comunhão ó como é tão bom levantar de manhã às vezes e apenas dizer Senhor hoje podemos colocar de lado o trabalho de intercessão eu apenas quero andar contigo até eu reacho apenas falar contigo te amo tanto tem sido tão bom para mim Deus olhar o pôr do sol e falar ó Deus como fizeste isso que pincel usaste essa coisa mais linda que eu já vi irmãos apenas leve a sério o que foi dito ore sobre isso talvez se o Senhor talvez olha veja o Senhor talvez tenha falado com você hoje alguma coisa vamos orar Pai eu te agradeço te louvo te adoro eu tenho prosseguido Deus ó Deus mas é com o Seu agir com a Sua ajuda fortalece esses homens abençoa o Senhor pega-os pelas Suas mãos e conduza-os a níveis mais profundos de oração guia-me ó Deus eu sou tão novato guia-me guia-nos que não joguemos ao chão o nosso manto por uma calculadora ou uma metodologia uma visão ou até mesmo um púlpito que sejamos em primeiro lugar homens que pertencem a Ti homens que habitam em Tua presença em nome de Jesus Amém Amém